O que é isso, rapaz? Pô, essa roupa aqui tá muito ruim, cara. Olha isso aqui. Vou dar uma volta aqui, tá? Não, querido, quarteirão. Deixa eu te falar, rapaz. Você... Alguém na vida já te falou que você reclama demais? Ah. Não, eu só tô comentando que ficou... Alguém na vida já falou que você reclama demais? Porque essa é uma das roupas melhores que a gente tem pra nossa gente, entendeu? E é bom que você pode usar como um disfarce, entendeu? Não, com certeza. Tipo, o Linguinho vai me reconhecer de corredor, nada aqui da cidade. Então, você já podia ter... Já era pra você ter parado e reclamar. Você não acha, entendeu? Não, tudo bem. Tudo bem. Mas aí, o senhor falou que tinha essa denúncia que era no Pia. Era isso que o senhor tinha falado? No Pia de Santa Bárbara, é isso mesmo? Santa Mônica, eu acho. Foi. Ah, tá. Entendi. Mas quem dá nome a santo? Ah, sei lá. Acho que foi o pessoal que fez a cidade, né? Ah, tá. Entendi. A gente vai entrar lá pra saber de tudo, certinho? O estacionamento, acho que ali na esquerda, senhor. O estacionamento ali, a esquerda. Do Pia? É, do Pia. Acho que foi ali, hein, quando tinha comentado. Entendi, entendi. Você vai perceber no ronco do motor desse carro? É, esse carro aqui é bom, viu? Ué. Aí, eu só... Aí, eu só falo aqui, ó. O senhor encosto, deixa bem no cantinho mesmo, assim. Bem disfarçado mesmo. Tudo apagado? Tudo apagado. Tudo apagado. Porque esses caras... Pode ir lá mais pro fundo. Pode ir lá mais pro fundo. Mais lá pro fundo? Mais lá pro fundo. Quanto mais fundo, melhor. Aqui, tá bom? Essa fundura aqui pra você? Mais pro fundo. Olha aqui, é vaga pra deficiente. Inventa a doença pra tu aí. Não tem problema, a gente tá em missão, rapaz. Não te preocupa não, ó. Vira só a resenha ali, ó. Pra ver ali pra frente, ali, ó. Porque eles vão vir ali por trás, entendeu? E a gente vai ficar... É isso aí que eu não aguento, ó. É isso aí que eu não aguento. Esse que é um jaguar, rapaz. Minidade, viu? Pronto, ó, parado. Pode deixar aqui mesmo. Aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom. Beleza. São o quê? Meia-noite, é essa? Meia-noite. Meia-noite e pouco. Eu vou sair do carro aqui, peraí. Rapaz, você tá bonito, hein? Eu tô bonito? Eu tô te falando esse disfarce aqui que tu me passou. Eu não sei pra que... Esse negócio aqui na cara aqui, ó. Você tá estiloso demais, viu? Estiloso, mas me passou um colete aqui. Nada a ver, cara. Pode tirar uma foto sua. Aí tu quer zoar, né, meu parceiro? Lógico que não, só quer tirar uma foto sua. Não esqueça que a gente tá em missão, viu, a gente? Ô, deixa eu te falar, e em relação ao acidente lá daquele cara lá que... Daquele... do carro lá do GTR, teve alguma atualização? Nenhuma atualização, entendeu? Mas parece que eles vão refazer a cena do crime. Vão refazer a cena do crime? É. Quando... Encontraram um veículo suspeito e vão tentar refazer a cena do crime com aquele veículo. Perfeito, perfeito. Nossa, mas essa lua tá feia pra cacete, viu? Olha só, parece que... Lua feia? Olha lá, parece que... Parece um queijo comer um pedaço da lua. Mas não tá aparecendo a lua, eu não tô vendo a lua. Ah, então é porque você é feio bobo de morar longe, só pode. Você tá falando isso comigo? Não, o cara que passou do outro lado ali que ele tava reclamando também. Ah, ó, você tá escutando isso? Peraí, olá, 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 ó. Passou um ali. Ali atrás, ali atrás, acho que tão vendo. Cuidado, cuidado, cuidado. Entra no carro. 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 Desliga, 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 desliga. Ó, o senhor tá vendo ali, ó. Esses aqui são os laranjas, ó. Esses aqui são os laranjas? Esses aqui são os playboys aí, ó. Que parece que eles estão... Tem parceria lá com aqueles caras de jaqueta vinho. Abaixa, 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 abaixa. Caraca. Então, o senhor se lembra daquele... Sim. Aquele meliante lá que tava naquele dia lá no apartamento? Tava dedurando, falando que não sei o quê, que mataram um deles. Pois é, a resposta tá aí, ó. Um desses caras aí a gente tem que pegar e tem que levar pra delegacia. Tem que prender, botar pressão pra ele falar mais e dar mais informação. Entendi, entendi. Mas você acha que com esse desfaste eles não vão te reconhecer não, né? Eu tenho certeza que não. Eles me conhecem como um corredor, entendeu? Lá dos amigos da VTJ, dos outros moleques lá, entendeu? Certo, certo. Do lado da mansão. Certo, certo, certo. Mas, assim... Fica a seu critério. A gente vai dar... Vamos fazer o seguinte, vamos esperar ele sair do carro. Quando eles saírem do veículo a gente dá voz de prisão. Quando eles saírem? É, uma hora eles vão ter que estacionar o carro, vão ter que sair do carro, entendeu? Olha aqui o que eu contei pra eles, caso eles tentem resistir, entendeu? É, beleza. Vamos ficar esperando aqui até o momento certo deles saírem do carro. Na hora que eles saírem do carro a gente dá voz de prisão neles, beleza? Ó. E agora? Saiu, eles saíram? Saíram, saíram, saíram. Devagarzinho, 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 devagarzinho. Aí dá voz de prisão. Vou acender o farol no máximo. Tá aí, vai, 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 vai. Vai, essa aí, meu irmão. É, vai, 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 vai. Agora... O mão pra cima, os três. Os três. Parou, 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 parou. Parou, 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 parou. Calma, calma. Para, vagabundo, para, vagabundo. Deita no chão, deita no chão. Deita no chão, deita no chão, pô. Deita no chão, deita no chão. Os outros fugiram. Fugiram, fugiram, pera. Fica de olho desse aqui, fica desse aqui, gente. Eu vou atrás dos outros. Pera aí, fica de olho desse aqui. Não, não, desiste, desiste. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Ai, droga, mas pera aí. Esse daqui vai ser suficiente pra gente conseguir pegar os outros. Não, assim, só, gente. Eu tenho que ir atrás dos outros. Os caras tão fugindo. Não, desiste, 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 desiste. Esse daqui vai ser suficiente, ó. Esse medo. Mão pra cima. Para de ficar caindo no chão, seu animal. Fica com a mão pra cima, burrão. É o seguinte, pra onde que seus amigos foram? Não falei nada, não falei nada. Pra onde que seus amigos foram? Não sei, não sei, não sei. Não conheço eles. Mão, pra onde seus amigos foram? Calma, 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 calma. Não é necessário isso não. Calma, calma, calma. Calma, calma. Pra que é isso, rapaz? Eu tenho meus direitos. Aqui tem direito o quê, rapaz? Tu tem direito de ficar calado no chão. Ai, 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 ai. Eu pensei que você era mais sensato. Sensato? Ai, 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 ai. Esse cara não cai... Para, pô. Aê. Nossa, e ele cai depois, tá vendo? Parece um toure de bosta. É um péssimo atalho. Gente, eu sou a gente. Vamos fazer o seguinte. Liga, passa a ligação lá pra polícia, lá pra delegacia e manda vir uma viatura pra gente levar o carro dele e ele lá pra prisão. Amanhã a gente vai conversar com ele. Vamos ver se uma noite... Deixa um popô, não escuta. Solicita aí uma viatura aqui no Pia de Santa Mônica. Não escuta, não escuta. Cala a boca. Solicita uma viatura aqui no Pia de Santa Mônica. Pra levar o indivíduo que está sob o nosso vigia aqui, entendeu? O indivíduo que foi apreendido e é suspeito de... Fala pra trazer também um guinche pra levar o carro dele. Um guinche também pra levar o carro dele. Fica no chão, doido. Fica no chão, doido. Fica no chão, doido. Fica no chão, doido. Muito bem, te falou. QSL, QSL. Prefeito que ele falou? Ai, já foi solicitado já. É, QSL, QSL. Perfeito. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Vamos só esperar as viaturas chegarem aqui, ó. Esse doido aqui, ele emborcou mesmo no chão. Vambora, doido. Levanta, levanta, levanta. Levanta aí, ô animal. Fiche boi. É o seguinte, rapaz. Tu tá preso, viu? Tu vai passar uma noite na prisão. Só pra tu ver se toma imorá. Se não é noitinha. Cala a boca. Ai, ai, ai. Cala a boca. É doido. Vai passar uma noitezinha na prisão. Porra, para. Não, eu tô falando que é uma noite. O que é isso? Quem tá chegando ali? É a polícia, a polícia. É a VTR, é a VTR. Cadê o guinche? Eles vão tirar o guinche do bolso, é? Dinheiro, porra. Eu te pago. Pera aí. Tá oferecendo propina? Não, não, não. Tá oferecendo propina aqui, ô. Não, não. Não, não. Eu tô com fome, eu tenho que pagar o restaurante. Tá oferecendo propina, vagabundo? Ai, 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 porra. Tá oferecendo propina? Ai, 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 ai. Seu merda. Pô. E aí, seu polícia? Meu direito, ô seu polícia. Aí, ó. Esse aí que é o vagabundo, safado, cara de pau aí. Não, não, não. Eu sou de polícia correndo. É ele, velho. É ministro, é nazista. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Porra, mano. Eu vou meter a suar nesse cara. Esse cara, velho. Ô, sargento, cadê o guinche que eu sou de ter, sargento? Tá na boca. Ô, cadê o sargento? Rapaz, esse aí é briga de... Calma, calma, calma. Vamos, vamos, vamos conter aqui o respeito aqui entre as repartições da polícia, entendeu? Ô, sargento. Vamos pra cima, senhor vagabundo. Vamos pra cima. Você pode ir, você pode ir pra ele a delegacia pra fazer todo o fichamento? Eu tenho que voltar pra cá. Coloca esse merda no carro ali, ó. Vai, entra no carro. Eu vou chamar o guincho. Quer a PC entrar? Eu chamo o guincho aí, que é sério. Eu tô pedindo aqui faz sete anos. É que ele já tá agora... Entra logo no carro pro vagabundo entrar também. Deixa o caninho, deixa o caninho. Aí. Ai, gente, Maurício, eu vou ir com eles, ok? Ô, só uma perguntinha. Você fica com esse jaguar aí, entendeu? A uso próprio. Cala a boca. Você fica com esse jaguar aí, entendeu? A uso pessoal. Oi. O senhor tá falando que é pra eu usar esse jaguar pra o quê? Se você ficar com ele pra uso próprio, entendeu? A uso pessoal e ajudar nas investigações, certo? Quando a gente tiver mais notícia, breve breve a gente encontra de novo. Ó, gente, como é que eu vou entrar com esse carro aqui dentro da mansão onde eu tô, senhor? A gente, o pessoal vai achar a gente. Chega aqui, tá vendo ele aqui, ó? Tá vendo ele aqui, tá vendo esse botão? Que isso é igual, tá vendo esse botãozinho aqui? Quando você aperta ele, ele vira uma cápsula. É óbvio que é mentira, né? Seu burro, se vira. Cadê a viatura? Ô, desgramado! Mano, eu vou indo embora aqui. Eu acho que o policial vai voltar ali junto com o cara do guincho. Ah, a viatura tá ali. Mano do céu, agora como é que eu vou pra mansão com esse cara aqui, pô? Os caras vão frescar demais, vão falar muito. Ixi, o cachorro ali tá doido, velho, ó. O cachorro aqui debaixo do Pietro tá doido aqui, ó. Ele tá morrendo de fome. Caraca, tem que voltar aqui de tamanho acelerado já. Não foi o seguinte, velho. Vamos voltar pra mansão um pouco antes. Tranquilo. E chegando na mansão, eu dou o Miguel, alguma coisa assim, cara. Eu tenho que dar uma desculpa, velho. Não é possível. De chegar com esse carro aqui do nada, com essa placa aqui, cia. Olha só essa placa aqui, pô. Como é que eu vou entrar na mansão com esse carro aqui, pô? Olha aí. Cia? Tá louco. Os caras vão sacar na mesma hora. Tem que dar uma desculpa muito esfarrapada, pô. Meu Deus do céu. Estou lascado. Vou indo nessa aqui, mano. Vou indo nessa. Agora assim, ó. Tirei aquela roupa lá que o cara já ia me passado. Agora eu tô mais à vontade. Era uma máscara lá, tudo doido, mano. Meu Deus do céu. Eu vou voltar aqui pra dentro do carro e vou chegar logo lá na mansão, mano. Os caras vão zoar muito comigo, velho. Já tô vendo isso aqui, bicho. Ah, meu Deus do céu, a dor de cabeça que é isso aqui, mano. E outra coisa, mano. O caso tá mais silenciosa, velho. A R.D. sumiu, mano. Depois desse acidente, o cara simplesmente desapareceu, pô. Mas o que é isso, doidão? Peraí. Isso aí saiu lá da casa? Pô, de manhã, às 16 horas da manhã, essa ruaça aqui. Peraí, deixa eu ver que dia tá acontecendo aqui, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí. Porra, mesmo. Eu tô consertando, caralho. Que isso, doidão? Que isso? Tá consertando o quê, ó? Filhador? Tô consertando o seu... Vai consertar a tua bunda, seu desgraçado. Tô consertando a tua bunda, seu desgraçado. Tô consertando a tua bunda, seu desgraçado. Ai, ai, quero ajuda. Para, para, doido. Para, doido. Porra, mano. Os caras morrem o arsa de manhã. Não encosta no meu carro não, meu irmão. Seu lixo. Opa, bom dia aí, cara. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Onde cê tava? Rapaz, resolvendo os probleminhas aí, tranquilo? Peraí, 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 peraí. Meu parceiro, cê tava resolvendo o problema seis horas da manhã. Meu irmão, meu irmão. E esse carro aqui? Cadê o Fusquete? Fusquete aí? Fusquete tá ali, ô, cego. Tá aqui o Fusquete. Tá aqui o Fusquete. É, o que eu quis dizer, ô, saco de papel. Olha, o cara tá virando o Marshmallow, mano. É, esse carro aqui, ó. O que foi que entrou no carro aí que eu não vi, hein? TG. TG é merda, ele entra com os braços, ele entra com os braços de baixo do sombato, né, Dani? Ô, ô, Maurício, e essa parada aqui do Sia, Sia, Sia? Ah, peraí, calma aí, rapaz, faz uma filhinha aí, ó. Quem quiser fala, faz uma filhinha aí, indiana, uma tragédia. Ó, quer saber, quer saber, ó, filhinha porra, né, ó. Fala pra um negócio sério pra te falar. Tô aqui em cima. Primeiro aí, ó, eu subi primeiro. Sai daí, ó. Qual foi? Não, ele vai cair, ele vai cair. Não, não. Ó, é o seguinte. Oi, eu tô o Rei Leão, pô. Cala a boca. Tá, beleza. Primeira coisa, esse carro aqui, pessoal, não... E aí, Dizeka? E aí, Dizeka? Chegou, moleque. É, menino, eu falei pra tu não andar nessa moto, tu doido. Oh, moleque. Eita. E aí, Dizeka, que diabo que é ali, Dizeka? Tá, pingou, Dizeka, que diabo que é ali, Dizeka? Acho que ele caiu. É... Que cova foi aquela? O Zé que subiu na moto dele lá. Ó, o Zé que é o que é isso, Dizeka? Menino, eu já falei pra tu descer da sua moto. É, eu não aguento. É, eu falei que eu tinha um negócio sério pra falar, pô, meu irmão chegou de viagem aí, mano. Ai, que é isso, Dizeka? Menino, pera aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não, mas enfim, essa... Essa placa aí, esse carro, como é que funciona isso? Comprou? A placa tá estranha. É, e o que acontece é o seguinte, pessoal. Essa placa aqui... E aí, meu irmão, do Zé que é esse? Oi? Eu acho que tu tem problema de pele, né, mano? A pele do moleque tá toda descascando. Isso aí, o que é isso aí? Oi? Oi, e aí, Dizeka? Olha meu dedo, olha meu dedo. Carai, esse dedo parece uma pamonha, velho. Eu tô rodando esse moleque, isso que diabo é isso, velho. Ô, Zé que... Oi? Oi, oi, oi. É leal, é leal. É leal. Oi? O moleque parece que tá morto. Não, ele tá bem. Ô, Maurício. Oi? Sai daqui, moleque. Carai, moleque enjoado, doido. Ô, Zé que leva teu filho lá pra dentro. Ô, menino, bora logo, demônio. Vamos logo. Vai lá, tem um monte de tio. Anda, anda, anda. Vai lá. Ô, Maurício, 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 Maurício. Oi? Não, não deu, não. É bom dar um nome pra esse moleque aqui, ó. Oi, tio. Oi, meu filho, como é que tá? Tudo bom? Oi, Zé Cajúlio. Oi, tio, toca aí, tio. Meu Deus. Bate aí, bate aí, é nó. Oi? Tamo junto aí, mano. Bate aí, bate aí, ó. Tio. Pior do que o Zé, cara, mano. Tio. Oi, fala, doidão. Oi? Ai, esse moleque tá desviando com a minha cara, né? Ele não precisa falar isso. Esse carro aqui, ó. Esse carro aqui é de uma menina nova que eu tô conhecendo, beleza? Oi? É uma menina nova que eu tô conhecendo. E a tela é a Cia? O carro, o carro, tudo bem. E essa placa aqui é o quê? Porque são três irmãs. É Carla, Isadora e Alexandra, entendeu? E esse símbolo aqui do canto, quer dizer o quê? Esse símbolo no canto? Pegue uma lá, moleque. Que símbolo? Esse XK aqui, doidão? É. Isso aí é do... É o modelo do carro, animal. Não, doidão. Tô falando da placa do seu inergúmino. É que não é da cidade, o borrão. Ô, galera, o negócio é o seguinte. Eu vou indo dormir, beleza? Bom dia pra vocês. O dia tá começando pra mim. Oi, doidão. Oi, doidão. Oi, doidão. Cê nega, cê nega. Meu irmão, segue o carro, doidão. Oi? Tô vendo, doido. Tô vendo. Ô, Cê nega, meu irmão. Oi, tio. Trocando o dia pela noite? Tô trocando o dia pela noite. Ele tá trabalhando na Baixo Alpha agora, né? Oi, tio. Fala aí, moleque, buri, rapido, capeta do cara. Ô, Maurício, cê magoou meu irmão, velho. Ô, Maurício, cê magoou meu irmão, velho. Ô, Maurício, vai. Não fala outra coisa, não, doidão. Maurício. Tá louco, sô? Cê ouviu a foto lá, mano? Tinha uma foto lá que tiraram, viado. Ô, tio. Mano, peraí, peraí. Um cara com máscara, velho. Vou apagar na cabeça desse moleque aí, por favor. Ei, tio. Não vai bater nele, não. Ô, não bate nele, não, mano. Mano, cê tá doido, cê tá doido, cê tá doido, cê não vai bater nele, não, mano. Peraí, pega ele nesse cara. Ô, não tá batendo no meu... Ui, ó. Ui, ó. Chega aí, ô, Zeca, 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 leva aí. Ui, irmão, eu vou pedir de culpa pra ele, irmão, eu vou pedir de culpa pra ele. Ô, tio. Agora ele fala, fala aí, doidão. Oi? Vou dormir, vou dormir, mano. Falou, falou, pessoal. Ô, Maurício, Maurício, calmei, Maurício, calmei. Fala aí. Tinha... Tiraram foto de um cara com máscara, viado. Tipo, um pano no rosto e um tipo, um carequinha lá, viado. Oi? E prenderam os laranjas, parece, viado. Que? Prenderam os laranjas? É, tu ficava lá, os laranjas. Ah, tu também é meu Facebook lá, mano? Mano, eu não sei... Gostaram lá. Oi, tio. Pô, que bom que prenderam, né? Tá vendo o Face. Ô, ô, e aí, meu, beleza? Mano, mano, meu Deus do céu. Eu vou entrar na casa aqui, falou, pessoal. Que eu? Aí, na moral, ô, Zeca, leva esse teu filho aqui. Mano, esse teu filho pra fazer alguma outra coisa aqui. Cala a boca, tá doido, hein? Irmão, mano, não é meu filho, não, você tá maluco. Ih, curirinho, aquele dia que a gente brincou foi legal, né, curirinho? Se não é o curirinho, não, doidinho. Se não é o curirinho, não é o curirinho. É, sim, tio, ui, tio. Peraí, ô, alguém... Alguém... Alguém te chamou, né? É nada. Ô, moleque, tu vai pegar a minha calça, moleque, fica puxando a minha calça. O que que foi, doidão? Ui, tio. Vai ficar sem bermuda aí daqui a pouco. Ui, tio, eu posso entrar no seu carro, tio. Vou entrar no seu carro, tio. Vai, TG. Ô, mano, tá ficando doido, guri? Bora, deixa eu pegar a minha calça e sai do que? Aí, daldão. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, tio. Ô, mano, sai do carro, doidão. Que botão é esse aqui, tio? Ai, tio. Meu Deus de Deus, sai do carro, guri? Eita porra. Ai, ai. Ô, menino, se tu não quer tá, eu vou te mandar de volta na carroça que tu veio. Eu vou embora. Vai, mano, vai, tá. Mano, faz o seguinte, ô, mano, dá uma olhada nisso aí pra mim, beleza? Ajeita esse carro aí pra mim, por favor. Não, deixa esse guri aí pegar nesse carro, tranquilo? Eu vou subir também pra mim, pessoal. Vai lá descansar, vai lá descansar. Valeu, pessoal, é nóis aí. Eu vou dar um pião de XR. Beleza, mano, valeu, valeu. Carai, que zoada. Oi, tio. Que isso? Oi. Cara, que porra é essa, doidão? Que que o seu moleque tá fazendo aqui, doidão? Ô, guri. Que isso? Sai daqui do quarto, doidão. Ninguém falou que era pra tu entrar aqui, não, rapazinho? Oi, tio. Oi, tio. Mano, meu irmão. Bicho, cadê o Zeco, Zeca? Ô, Zeca. Caraca, véi, que moleque doido. Que que foi, meu irmão? Oi, tio. Oi, meu parceiro. Oi, tio. Tu quer alguma coisa? Tu quer um bombom? Tu quer alguma coisa? Sim, sim. Tu quer o quê? Caraca, afinalmente... Oi, tio. Caraca. Ô, doidão, faz o seguinte, ó. Tem um carrinho de Hot Wheels. Vem aqui no banheiro, aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó. Nossa. Olha aí, ó. O carrinho de Hot Wheels ali, ó. Lá no chuveiro. Aqui, ó. Entra aqui, ó. Entra aqui, ó. Coisa antes. Hum. Oi, tio. Entra bem, entra bem, entra bem. Cadê, tio? Pra lá do cifão. Vai, mas encosta mais lá. Encontra lá. Deixa eu trancar esse moleque aqui agora. Pronto, pronto. O que você achava? Vai ficar preso agora aí, gulinho. O que eu? Tá doido, ó. Tá doido. Vai ficar preso agora aí. O que eu tô com a boca? O que eu tô com a boca? E aí, Zeca? O que eu tô com a boca? 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 Ô, que gritaria é essa, mano? Eu acho que o meu irmão foi tranquilo lá no banheiro, velho. Ele foi usar o banheiro pra lá. Ô, meu Deus do céu. Eu atendi esse telefone aqui. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu abrir aqui e bota a nota. Pera aí. Alô? Alô? Acho que não tem ninguém não, mano. Alô? Opa. Ih, tá doidão. Ô, seu agente, por que que tu tá ligando pra casa? Tu é doido ligar pro meu celular, doidão. Cadê seu celular, Maurício? Meu celular? Pera aí. Ah, não, velho. Acho que eu perdi meu celular, caraca, doidão. Cadê o seu celular, Maurício? Caraca, acho que eu perdi o celular, doidão. Oi, tio. Maurício. Pera aí, pera só um minutinho. Várias ligações no seu celular, Maurício. Beleza, pera aí só um minutinho. Ô, Zeca. Oi, tio. Oi, oi, oi. Tira, sai daqui junto com o teu irmão. Que eu? 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 Calma, eu vou te... Vem, 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 demônio. Esse moleque doido, pelo amor de Deus. Vem, 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 vem. Pronto, lá cê foi. Alô, gente, pode falar, gente. Desculpa aí o transtorno aí, cara. Aí, gente, Maurício. Pois não, pois não. Eu já te peguei várias vezes no seu celular, gente, Maurício. Ô, desculpa, ô, seu, gente. Eu acho que eu perdi meu celular. Cadê o seu celular, Maurício? Eu perdi o celular, ó, gente. Eu perdi. O que significa que você tem que vir rápido, muito rápido, até as docas, entendeu? Peraí, 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 peraí. Ô, senhor, acho que são o quê? Tá à noite ainda? Eu passei o dia todo dormindo. Eu preciso que você venha agora. Se você passou o dia todo dormindo, é bom que você não vai estar com sono, ok? Preciso que você venha agora. Ai, meu Deus do céu. Até as docas. Tranquilo, eu tô indo, senhor. Eu tive uma informação muito importante. Perfeito, senhor. Eu tô indo aí já. Caraca, do... Ô, que eu? Ô, guri, meu amigo, vou ter que... Ô, gurizinho, vem aqui rapidinho. Tem um bombom, tem um... Deixa eu ver se... Ah, tá desligado, tá desligado. Vem aqui, guri, rapidinho aqui, ó. Vem aqui rapidinho aqui, guri. Ai, bombom, tio. Vamos embora, vamos embora, tio. Tu gosta de bombom, tu gosta de bombom, tu gosta desses negócios? Eu gosto, tio. Tu gosta? Tem um... Tem um... Vem aqui, ó. Entra aqui comigo aqui, ó. Vem aqui dentro, ó. Cadê esse negocinho? Vem aqui, ó. Tá vendo essa bebida aqui, ó? Essa bebida aqui chamada lactopurga. Lactopurga, tá vendo, Rosinha? É gostoso, tio. É gostoso. É a mesma coisa de Dononi, só que mil vezes melhor. Pode beber, guri. Bebe tudo bem. Obrigado, tio. Obrigado, tio. É, tio. O tio, você é muito bom, tio. Me leva no partinho, tio. Liu. Isso, mas vai passar três dias cargando água. Vou indo nessa lá aí. Beleza? Eu vou indo logo lá pra essas docas. É onde esses caras tá falando. Os caras tá falando de bicicleta dentro da casa. Esses robes são doidos. Tira essa moto daqui de dentro, doido. Falou que era por aqui, ó. Nas docas. Aqui tá cheio de cotina e tal. Mano, eu vou seguir essa localização aqui. Uma hora ele vai aparecer. Não é possível. Não é possível. Uma hora vai... Vai ter que aparecer aí. Cadê? Cadê? Mano. Que isso? Tem um carro da polícia ali? Vai encostar aqui. Será que... Eita, ele ali atrás... Eita! O que ele tá fazendo encostado ali, hein? A gente mora nisso, pelo amor de Deus. Você demorou demais, rapaz. Calma, calma. Que que foi? Fui cansar de ligar pra você. Ali, ali, ali. Abaixa aqui, abaixa aqui, ó. Aqui, 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 ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Ô, gente. Pera aí, pera aí. Que isso ali, a gente? Pera aí. Aqueles ali são aqueles caras lá dos laranjas. Parece que eles estão recebendo um novo carro super potente, tá ligado? Um carro novo? Sim, super potente. Calma aí, calma. A gente tem que ir mais pra perto. Calma aí. A gente tem que ir mais pra perto. A gente tem que ir com calma, então, pra gente conseguir chegar até atrás dessa mureta. Se você tiver algum pedaço de pedra, alguma garrafa ali pra jogar pro canto, só pra eles olharem, a gente pula pra cima perto. Rapaz, pedaço de pedra eu não tem, não. Mas eu tenho aqui minha bolinha de tênis que a minha filha me deu, tá ligado? Joga, joga lá pro lado dele. É sério? É, joga ali pro lado ali pro canto dele, só pra chamar essa... É sacanagem, né? Olha aqui, cara. É só essa bolinha que eu tenho. Joga lá, joga pro canto ali, joga pro canto ali, ó. Você vai me dar outra, né? Vou dar, vou dar. Não, você vai buscar ela. Isso aqui é um valor sentimental. Ih, valor sentimental, rapaz. A gente tá em missão, doido. Vai lá, vou tacar lá no... No, 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 lá, lá. Tá aqui. Pera aí, deixa eles virar. Tá aqui. Tá aqui. Rapaz, creio que você é isso aí. Vai, tá aqui. Vai, vai. Ah, sei lá, o que é que é isso aí. Não, 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 não. É o seguinte, eu quero que... Eu quero saber das modificações aí que vocês fizeram nesse carro aí, entendeu? Ah, então, rapaz. Esse carro aqui, ele tem 1.600 quilos, tá ligado? A gente conseguiu tomar de medo aí no quilo dele, tá ligado, no peso. E tu tá escutando aí? A gente tá fazendo... A vaja! Ele tá com uma... Ele tem 3 motores elétricos, sabe? 3 motores elétricos? Se você não achar muito motor, vai ficar mais pesado. Não, 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 que é um tipo novo de material que a gente tá usando, sabe? E ele tá conseguindo chegar... Fibra de carbono. Fibra de carbono e alumínio. Ei, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aí, velho? Eu tô sabendo que você não quer que é não, tá... Volta aí, Daniel. Volta aí, Daniel. Volta aí, eu quero entrar pra ver. Eu quero entrar pra ver. Pera aí, rapaz. Deixa eu terminar de falar aqui, por favor. Fala aí. Então, eu tô com 3 motores elétricos aí com a base de alumínio e fibra de carbono. Tá com a man aí chegando aos seus 250 km por hora em 2,7 segundos. Entendeu? Mas tem um carro magro desse cheio mesmo. Sai da frente, sai da frente. O carro ele fez dieta. Rapaz. Tu viu que ele falou que ele diminuiu e tá com isso? E cuidado aí, rapaz, que esse carro é bem forte, viu? Cuidado aí, ó. Meu Deus, olha o motor do carro. Potente, potente, potente. Potente, doidão. Cara, o que a gente vai fazer esse carro desse aí na cidade? Ei, cara. Tu viu isso aí, cara? Você viu isso? Meu Deus, foi muito rápido. Pô, que isso? Esse carro é um perigo pra cidade, meu Deus do céu. Gente, o que a gente vai fazer, Maurício? Você viu a velocidade desse carro? Eita, porra. Cara, esse carro é muito rápido. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Eita, estou vindo pra cá. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vem, 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 vem. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai, vai, vai. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Pega, 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 pega. Como é que eu vou fugir de um carro desse? Vai, vai, vai!